Cô, você viu aí a Débora falando, né, Bovespa tentando ensaiar uma alta, mas a gente tem essa queda aí, né, de commodities. Qual que é a tua visão aí, expectativa aí pra essa segunda-feira, hein? É, realmente começamos a semana um pouco antes, né, nessa semana começando lá no domingo já à noite de madrugada. Volatilidade absurda nas commodities, muito grande. Não só naquelas que a gente tá mais acostumado aqui, como petróleo, minério de ferro, siderurgia, mas o ouro teve um contrato gigante ontem, né, movimento de alguns bilhões de dólares aí, trouxe muita volatilidade pro ouro, depois acabou reduzindo um pouco as oscilações na prata e em outras commodities. Grandes preocupações abrindo essa semana, vindas principalmente da China, né, realmente os dados chineses acabaram ficando um pouquinho abaixo da expectativa, trazendo uma leitura de uma economia talvez um pouco mais fraca, trazendo algumas oscilações. Mas acho que não muda a tendência, a tendência deve ser positiva pro mês de agosto. Mas lembrando que a gente já falou aqui, né, o mês de agosto, historicamente, é um pouco mais volátil, ele ocina um pouco mais naturalmente, historicamente, no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil a gente tem as nossas questões pontuais, históricas, né, do mês de agosto. E no mundo essas questões pontualmente de commodities têm trazido um pouco de volatilidade. Como a gente ainda tem um Ibovespa com muito peso em commodities, naturalmente a gente deve ter também um começo de semana, talvez com verde ligeira alta. Não espero grande, desculpa, ligeira queda. Não esperamos grandes quedas pra segunda-feira, mas infelizmente deve ser um começo de semana no tom negativo, né. É.